Ilumina o nosso caminho O nosso grupo nasceu na associação Com a melodia de um toque diferente E vai tocando em todas as festas de verão Oh, verdes brigais da flor da espança Espança perdida, diz-me o meu viver Oh, verdes brigais da flor da espança Com a melodia de um toque diferente E vai tocando em todas as festas de verão Oh, verdes brigais da flor da espança E vai tocando em todas as festas de verão Oh, verdes brigais da flor da espança António Rosa, que reside na freguesia do Norte Pequeno No Conselho da Calheta na Ilha São Jorge Partilha duas grandes paixões que definem a sua vida Primeiramente, o acordeão, instrumento que encanta Muitas das pessoas que residem em São Jorge Espalhando alegria por toda a ilha Bravo, meu bem, que te baila a terceira Bravo, meu bem, que te baila a terceira Que foi a mulher mais brava Bravo, meu bem, que te baila a terceira Que foi a mulher mais brava Bravo, meu bem, que te baila a terceira Boaz, meu bem, que te baila a terceira Bomba, meu bem, que te baila a terceira